Eu vou deixar aqui uma palavra de Deus para os vossos corações que se encontra em Jeremias 33,3 que fala, clama-me e responde-te-ei e anuncia-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Deus falou ali para Jeremias quando ele estava preso no cativeiro, Deus foi e prometeu para Jeremias para que ele viesse clamar ao Senhor. E o Senhor ia anunciar coisas grandes e firmes que Jeremias não sabia. Jeremias estava preso e quando as pessoas se encontram em uma prisão, que olham para um lado e para o outro, não vê saída. E assim estava sendo com Jeremias. Mas ali ele clamou ao Senhor. Tinha quem socorresse ele naquele momento, que era nosso Deus. E nos dias de hoje não é diferente. Deus deixou essa palavra para todos nós, né? Clama-me e responde-te-ei e anunciarei coisas grandes e firmes que não sabem. Talvez nós estamos presos a várias coisas, né? A um viço, aos pensamentos, algo que não agrada a Deus. E temos que libertar de muitas coisas nessa vida. Então, a quem é que nós vamos clamar? É a nosso Deus. Clamar não significa orar, como muitas vezes nós oramos. Na hora de dormir, quando acordamos, não. Clamar é suplicar diante do Senhor. É implorar, é pedir mesmo, é desejar de coração. Assim como você viu lá em Marcos, capítulo 10, versículo 46. Quando aquele cego, né? Clamou ao Senhor. Senhor, filho da vida, tenha misericórdia de mim. Muitos queriam calar a boca dele, mas não calaram. Porque ele clamou, ele suplicou. Ele não olhou para a multidão, que iria impedir o clamor dele. Então, ele olhou que Jesus poderia responder as orações dele. Poderia fazer grandes coisas na vida dele. Então, como Ana também, né? Que foi confundida como bêbada. Quando Ana clamou ao Senhor pelo filho. E Jesus deu, concedeu o desejo do coração dela, né? Deu o Samuel para ela. No dia de hoje, não é diferente. Nós temos que clamar, suplicar ao Senhor. Porque assim como Jesus visitou Jeremias, preso. Que não haveria saída para ele. Muitas das vezes, nós estamos presos a várias coisas. E Deus quer nos libertar. Então, eu deixo essa meditação para os vossos corações. E nós vamos buscar mais a Deus um dia após o outro, né? Porque sem Deus não somos nada, não somos bem. Ele é digno e merece-lhe toda a honra e toda a glória. Que Deus nos abençoe.